Olá pessoal, no vídeo de hoje você confere uma receita de bolo de cenoura com chocolate super simples e fácil de fazer, além disso essa receita vai fazer muito sucesso porque o seu bolo vai ficar fofinho e vai ficar uma cor maravilhosa além disso eu quero pedir para você curtir, comentar e compartilhar este vídeo se você não é inscrito no canal se inscreva porque assim você vai receber as autorizações do canal muito mais rápido e eu quero te fazer um convite, acessa o toquepaladar.com.br assim você poderá ter a receita completa, descrição total dos ingredientes e mais outras matérias interessantes lá no nosso site então eu aguardo o seu acesso, um abraço E aí 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 E aí